Seja bem-vindo a esse quadro maravilhoso do canal Produtine, eu sou o Cessaroli E eu sou a Anne E a gente está aqui para te responder o que acontece se você excluir um ou mais vídeos do seu canal Que consequências isso pode trazer? Quais são as consequências? O que você perde? O que você ganha? Se é que ganha alguma coisa Seja bem-vindo ao Produtine, o canal que ajuda o seu canal a crescer, a ficar bonitão aqui no YouTube De forma séria e correta, né? Pode confiar na gente, né? O que a gente fala aqui E hoje a gente vai falar então sobre a exclusão de vídeos do canal É só excluir o vídeo que está tudo resolvido, que não tem problema nenhum Ou tem problema você tirar os vídeos que você posta no seu canal De repente você quer a parceria do YouTube e o YouTube pediu para você reanalisar o seu canal Refazer alguns vídeos do seu canal O que está acontecendo aí com o seu canal? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso O primeiro ponto que a gente separou aqui é uma informação muito importante Que quando você vai pedir essa parceria para a monetização do YouTube Eles vão levar em conta os requisitos para pedir a parceria Que são os 4 mil horas de tempo de exibição e também o outro requisito Um outro ponto que é levado em consideração pelo YouTube São os mil inscritos nos últimos 365 dias do seu canal Exatamente, então quando você bate esses requisitos de 4 mil horas de tempo de exibição E mil inscritos, como a Rani falou nos últimos 12 meses Você pode pedir a parceria para o YouTube para monetizar o seu canal E aí quando você pede a parceria, eles vão fazer uma avaliação do seu canal Para ver se está tudo de acordo com as diretrizes, as políticas aqui do YouTube E eles podem aprovar ou reprovar E geralmente quando eles reprovam o seu canal É aí que as pessoas ficam desesperadas querendo excluir todos os vídeos do canal Porque, né? Por que será que foi reprovado? Por que será que foi reprovado? Será que tem algum vídeo? É, o YouTube na verdade ele não especifica Mas você como criador de conteúdo precisa saber quais são as diretrizes O que o YouTube aceita de tipo de conteúdo E de repente você fala Putz, eu vou refazer meu canal e eu vou excluir todos os meus vídeos Ou vou excluir Ou pelo menos alguns deles, né? Né? Que de repente pode ter um problema com direito autoral E aí que entra a pegadinha, né? Porque O que acontece se você excluir? Exato O primeiro ponto que a gente vai falar, né? De... O que acontece, né? De você excluir É, e tem um detalhe importante Calma, antes do momento do João Kleber Para, 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 para Para tudo aí Quando você... Dois momentos do João Kleber, na verdade Primeiro ponto Merchan nosso aqui Se aconteceu isso com o seu canal De você ser reprovado e não sabe o que fazer Manda um e-mail para a gente Contato Arroba Produtine .com.br Que a gente pode te ajudar com isso A gente tem um serviço de avaliação do canal Entre em contato com a gente Que a gente pode fazer esse serviço para você Isso E o segundo ponto é que Os vídeos não listados E os vídeos privados do seu canal São avaliados Quando o YouTube vai olhar o conteúdo do seu canal Então mesmo que você tenha um vídeo aí Por exemplo, uma música do Michel Teló E você fala assim Ah, eu vou colocar esse vídeo como não listado Porque ninguém está vendo Pensa que não... Que o vídeo está privado Esse vídeo não vai ser considerado pela... Na hora... Na análise, né? Na análise do YouTube Mas ele vai O YouTube olha todo o seu canal Exato Mesmo que o público não esteja vendo esses vídeos Porque está privado ou não listado É, ele leva em consideração todo o conteúdo, né? Exatamente Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que Esses vídeos também Que estão como não listado E como privado Eles não contam tempo de exibição para o seu canal Então se você deixar um vídeo aí Escondido, né? No seu canal E as pessoas assistirem Nossa, tem mil visualizações nesse vídeo aqui Que não está público Esse tempo de exibição dos vídeos Não é considerado para as 4 mil horas Do seu canal Vamos fazer uma suposição De repente você fez um vídeo de aniversário aí Com a música da Adele, né? Aniversário bem chique E aí de repente você mandou para a sua família A sua família tem 500 pessoas Todo mundo assistiu o vídeo do aniversário da Adele Exato, completo, né? E você fala Nossa, vou ganhar tempo de exibição em cima desse vídeo Que está como não listado E tem um direito autoral, né? Pode ser que o YouTube Ele reprove Esse vídeo Por ter conteúdo de terceiros Então, são duas coisas, né? Primeiro que o tempo de exibição não vai ser contado Porque ele está como não listado Então não entra na conta E mesmo que você deixe ele ali Só para a família mesmo Quando o YouTube for analisar o seu canal Ele vai ver esse vídeo não listado Ele vai levar em conta esse vídeo E como esse vídeo pode ter Exato Por direitos autorais Por direitos autorais Ou por qualquer outra razão que seja Mas aí, depois disso tudo A gente chega no quê, então? A gente chega na resposta do título desse vídeo Qual é a solução mágica? Se você tem um vídeo no seu canal E você não consegue Tipo, colocando não listado Você não ganha o tempo de exibição E o pessoal do YouTube vai ver esse vídeo Qual é a solução? É excluir o vídeo do seu canal? Você acha que resolve? Hum, e aí? Será que resolve? É Porque o que acontece? Antes de você excluir o vídeo Esse vídeo está sendo contabilizado As métricas dele estão sendo contabilizadas no seu canal Então, por exemplo, você tem um vídeo que está publicado E ele está contando como tempo de exibição para o seu canal Exato Se você excluir um vídeo ou mais vídeos do seu canal Você vai perder todas as métricas relacionadas a esse vídeo Menos o número de inscritos Menos o número de inscritos As pessoas que se inscreveram no seu canal Vindo daquele vídeo, continuam Do restante vai perder tudo É como se esse vídeo não tivesse existido E todos os tempos de exibição, todos os likes, todos os comentários Tudo vai perder daquele vídeo Esses são os dados, comentários, likes, dislikes, tempo de exibição, retenção daquele vídeo Ou de todos os vídeos do canal O seu canal vai sofrer um baque quando você excluir o vídeo A única coisa que você não vai perder vai ser os seus inscritos Porque os seus inscritos vão se inscrever no seu canal e não no vídeo Mesmo vindo por um vídeo que você excluiu depois Você não perde os inscritos E aí o que que acontece? Imagina que você está querendo bater as 4 mil horas e os mil inscritos E você só posta vídeo em desacordo com as diretrizes do YouTube Quando chegar no momento da avaliação Você bateu as 4 mil horas, você bateu os mil inscritos Quando chegar no momento da avaliação O YouTube vai reprovar o seu canal Porque ele não está de acordo com as diretrizes, com as regras E aí de repente você manda Você exclui todos os vídeos que você acha que o YouTube está encrencando E de repente você manda de novo a reavaliação E aí o YouTube te responde Olha, você não bateu as métricas Por quê? E aí você fala Caraca, eu estava dentro das regras do YouTube Das 4 mil horas Das 4 mil horas Atingi os mil inscritos Mas das 4 mil horas eu não tenho mais Por quê? Porque você excluiu todos esses dados Você excluiu o vídeo e as métricas foram junto Então você não tem mais as 4 mil horas Agora você pode ter 3.750 horas É, e aí te falta Aí você não consegue mais estar dentro dos requisitos E rapidão, antes de mais nada Isso não é culpa do YouTube Eu não estou defendendo o YouTube Mas isso é culpa sua Por quê? Porque você está fazendo errado Porque você não está vendo Você não leu as diretrizes Você não leu as regras Exatamente Você acha que Ah, vou colocar um O clipe do Exato Eu estou falando de Michel Teló muito Ou de repente você coloca o filme do Titanic Para ganhar visualização O mais rápido possível Você vai ganhar tempo de exibição Só que na hora do vamos ver Não vai dar Não vai Você não vai monetizar Porque você não está criando conteúdo Exatamente Mas assim O ideal é você construir o canal Corretamente Seguindo todas as dicas que a gente dá aqui Então esqueça aquelas coisas Ah, eu ouvi falar Pergunta para a gente Exatamente Manda um direct no Instagram A gente sempre conversa com o pessoal Tirar dúvida A gente tira dúvida Não é problema Então se você está com dúvida Sobre algum assunto Manda para a gente Que a gente responde para você Para não acontecer isso De chegar lá na frente O celular tocou Chegar lá na frente E você ter uma surpresa desagradável Em relação ao seu canal Se você ficou com alguma dúvida Sobre esse assunto Ou sobre qualquer outra coisa Deixa aí nos comentários Se você curtiu desse vídeo Não deixa de deixar o seu like Não deixa de deixar Não deixa de deixar Deixa o like Clica no like Se você gostou E adorou esse vídeo A gente se vê no próximo vídeo Uma ótima semana para você E falou